Fala galera da Pedicastra na área, vou trazer pra vocês aqui como é que roda o meu deck de herói do elemento Só lembrando que o deck é baseado 100% em fusão, beleza? O Stratos é um moço banido, se você for fazer um deck com ele competitivo, um torneio oficial, então não tem como rodar ele, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, detalhadamente, como é que roda esse baralhozinho meu Eu vou fazer 3 vídeos galera, o primeiro foi o deck, o segundo como é que roda ele Porém, os moços de fusão, cada um com seus efeitos, vou ter que fazer o terceiro vídeo, senão vai ficar muito longo Então vamos lá, vou explicar detalhadamente como é que roda o deckzinho, ok? Então vamos lá, o Stratos primeiro, que é o banido e vou mostrar pra vocês O primeiro efeito dele é, você pode destruir, quando este caso é normal, o especial sum, você pode usar um desses efeitos Então a gente pode usar um só, como ele é banido, optei por botar apenas um dele, você pode botar 3 também se quiser Você pode destruir, caso de feitiço, armadilha no campo, até o número de monstros, herói de elemental que você controla Hiro no caso, não precisa ser herói de elemental, só Hiro O segundo efeito, invocando ele, você adiciona o monstro Hiro do seu deck e a sua mão O monstro que eu aconselho você invocar, você mandar pra sua mão, é esse aqui, beleza? Então vamos tirar aqui o Stratos, já expliquei o efeito dele, vamos lá No momento que você invoca o Blazeman, invocação normal, especial, você adiciona uma polimerização do seu deck para a sua mão O Blazeman tem esse efeito aí, muito top O segundo efeito galera, você ativa o segundo efeito dele, é o seguinte Você pode mandar aqui, envia o monstro herói elemental do seu deck para o cemitério, exceto ele Você então, o atributo, o ataque e a defesa do card que você mandou, vai ser dele Ou seja, você mandou um monstro terra, eu com certeza quando ativa o efeito dele, mando o lâmina afiada Ele vai ganhar o ataque e a defesa do lâmina afiada, e também o tributo Então é duas coisas, ou você pode usar ele e o tributo dele para fazer a invocação fusão No caso aqui eu tenho o Gaia, que o Gaia precisa de um herói elemental mais um monstro do tributo terra Ou você vai usar o ataque desse aqui, nesse aqui, para atacar o seu oponente É uma coisa muito boa, você só pode ativar esse efeito também uma vez por turno Então vamos lá para outro monstro Por exemplo, o Woodsman ou o Lenhador, o efeito dele também é muito bom Você invoca ele, quando o seu oponente jogou, depois da sua vez de novo Na sua fase de apoio, o efeito dele é muito bom Ele traz a polemorização, tanto do deck, quanto do cemitério É bom você trazer do deck, porque do deck a chance de você puxar ela de novo são poucas Então eu aconselho você a pegar do deck E aí é a melhor parte galera, ele foi destruído em batalha Você tem uma carta virada para baixo, que seria essa aqui, chamada dos Assombrados Antes de vir a sua vez, antes de vir a sua Dream Pass fase de compra Você ativa ela e traz ele E quando você comprou a sua segunda fase de apoio e chega Aí você ativa o efeito dele Então é um efeito muito top E o meu herói elemental favorito Já vou adiantando para vocês aqui também a máscara do herói Como eu expliquei no vídeo anterior O efeito deles são praticamente o mesmo, beleza? Primeiro vou mostrar aqui do Prisma O Prisma, uma vez por turno, você revela um monstro fusão Vamos lá, vou revelar aqui o Thunder Que é esse aqui, você revela um monstro fusão Você vai escolher um dos dois monstros que está aqui Como matéria, como ele será o nome de um desses dois monstros Então eu vou mandar o Sparkman, o Homem Faísca para o cemitério Mandei ele para o cemitério O meu herói elemental, o Herói Prisma Vai ser considerado o Sparkman Aí eu tenho a polimerização E aí que vai entrar aquela monstrinha minha Deixa eu procurar ela aqui Aqui que entra ela Você vai fazer a fusão e vai conseguir trazer o Thunder gigante Aqui está falando, galera, olha só Ele está nesse... Você está falando... Aqui está falando aqui, ó Em seguida envia um dos monstros fusão Cujo nome está especificamente listado nesse cartão Do seu deck ao cemitério Esse nome do cartão se torna um monstro enviado até a fase final Então é aí um combozinho muito bom do Prisma Por isso eu gosto muito dele E já a máscara do Herói é a mesma coisa praticamente Porém um pouquinho Você não precisa mostrar um monstro fusão Você escolhe um monstro com a face para cima Que você controla Eu tenho aqui o Aviário Herói do Elemento Você escolhe um monstro para cima que você controla Envia o monstro Herói do Elemento do seu deck para o cemitério Vou mandar aqui o Lâmina Afiada para o cemitério Vamos lá Mandei ele o Lâmina Afiada para o cemitério Ele se torna o nome do Lâmina Afiada Como eu expliquei no vídeo anterior E aí que entra a outra melhor parte de novo Como o Aviário se tornou Lâmina Afiada E eu tenho aqui o Homem Faísca em campo E eu posso fazer uma invocação fusão Para trazer esse aqui O combo Herói do Elemento com algumas cartinhas Principalmente com essa daqui É muito top Então é um deck muito divertido Que você funde tudo Vamos lá então aos outros monstrinhos aí Do deck O Homem Bolha Se você não tiver nenhuma carta na sua mão E nem no campo Você pode invocar ele especialmente E comprar duas cartas O Necro Sombra galera Como eu falei no primeiro vídeo Quando ele está no cemitério Você pode fazer a invocação normal De um monstro nível 5 ou mais Sem tributos Que é esse aqui Porém acho que é apenas uma vez Aqui está falando uma vez Não está falando uma vez por duelo Então acho que essa carta aqui Algum dia pode receber Errata que é consertar Coração Selvagem O efeito dele é um pouquinho bom Não é tão ruim Porém o ataque dele deixa Por quem desejar Quando ele ataca Não pode ser alvo de armadilhas É um monstro muito bom O Oceano Também Eu estou explicando o efeito aqui dos monstros Mas a maioria dos monstros Herói do Elemento Que não são fusão Não utilizam muito efeito Quer dizer que com certeza Você vai fazer fusão Até conseguir usar os efeitos dele Aqui é Uma vez por turno Você durante sua fase de apoio Fase de apoio Você pode escolher o monstro Hiro Que você controla Ou no cemitério Devolva para a sua mão O efeito do Oceano Também O efeito top O Voltica Um efeito não muito forte Não aquele efeito apelão Porém O efeito dele é bom Porém o ataque dele deixa a desejar Vamos lá para o efeito dele Quando este cara De causa dano de batalha A sua oponente Você pode escolher um dos seus monstros Banido Herói do Elemento Banido Invoca o alvo Por invocação especial Raramente você consegue Atacar seu oponente Com mil pontos de ataque E causar dano a ele Raramente Porém É um efeito muito bom E agora Em efeitos de batalha O calor O herói do elemento É um dos melhores Galera Ele ganha 200 pontos de ataque Para cada monstro herói do elemento Que você controla E também O efeito dele Vale para ele mesmo Galera Ou seja Ele já estando em campo Com mil e seiscentos Vai para mil e oitocentos Se eu tenho O outro monstro herói do elemento Vai para dois mil Mais um aqui Dois mil e duzentos Mais um aqui Dois mil e quatrocentos Mais outro aqui Dois mil e seiscentos Olha aqui Mais um aqui Perdão Então O calor herói do elemento Também tem um efeito de batalha Aí Muito bom Vamos aqui Para mais um monstrinho O monstrinho Que não pode faltar É o oitwiller Que é utilizado no anime Galera Quando ele é destruído Em batalha Mandado para o cemitério Você adiciona Uma polimerização E um monstro Do seu deck Do seu cemitério Perdão A gente vai mandar aqui Vou só mostrar aqui A gente vai mandar Vai pegar um monstro Um monstro E uma polimerização Do cemitério E mandar Para a mão Outra carta muito boa A super polimerização Você usa um monstro De qualquer lado do campo E faz uma invocação Especial de um monstro fusão Essa carta aqui galera Até o momento Não sei se ela ainda Continua banida Mas como eu falei Você pode substituir ela Por outra E ela é uma carta rápida Você pode ativar ela A qualquer momento E ela não pode ser negada Por nenhum efeito De carta do oponente Fusão miraculosa Você invoca Por invocação especial O monstro fusão E do cemitério Você vai usar Os monstros matéria Do cemitério E vão ser banidos Aí você faz Uma invocação especial A fusão gate também Uma carta muito boa Controversa Ela ajuda você E seu oponente Os monstros Na sua mão Ou o campo Vão para o cemitério São banidos Beleza Então a carta top Tem algumas cartinhas Que a galera conhece Não precisam mostrar Chamada de emergência Você adiciona O monstro herói Do elemento Do seu deck Para a sua mão Ela é quase a mesma coisa Do reforço do exército Só que o reforço do exército Você traz um monstro guerreiro Nível 4 ou menos Não pode faltar De jeito nenhum Essas cartinhas Aí No deck Fusão do mundo paralelo Também É uma carta Que não pode faltar De jeito nenhum Porém Ela é um pouquinho pesada Você precisa ter Moço banidos Para você fazer A invocação dela Então Eu não utilizo muito ela Porém Como eu faço Muito duela Eu aleatoriamente Boto ela Ou não Depende Do seu estilo de jogo Como é que você Vai duelar Já finalizando aí galera Um herói vive É A carta Não compensa você usá-la No começo Se você tiver 8 mil pontos Ou seja Você vai fazer o que? Você vai invocar Especialmente o monstro Herói do elemento Do seu deck Para o campo Cara Você vai pagar Metade dos seus pontos de vida Então Só se seu oponente Não tiver a mão Muito boa Se ele tiver sem carta na mão Qualquer coisa Você vai ativar ela Você ativa ela E traz O Blazeman Você trazendo o Blazeman Como eu falei Você traz uma Polemerização Do seu deck Quando ele é invocado Especialmente Para finalizar Vou mostrar para vocês aqui As cartas Armadilha Sinal do herói Quando o monstro É destruído Em batalha Você pode invocar Um herói do elemento Nível 4 Ou menos Do seu deck Para o campo E a Drain Sheed Eu não expliquei ela No No vídeo do deck Ela tem um efeito Muito bom Quando seu oponente Ataca com um monstro Por exemplo Aqui ele me atacou Com o Lâmina Afiada Eu tenho essa carta Aqui virada para baixo Eu ativo ela O monstro dele Tem 2600 de ataque Então o monstro dele Me ataca E veja eu perder 2600 Eu ganho 2600 E o dano de batalha É zerado Eu não sofro dano Com esse monstro Porém não nego A taxa de outros monstros O segundo vídeo Galera Vou trazer para vocês aí Como você vai fazer A fusão de cada monstro E o efeito De cada monstro Beleza? Então Quem gostou do vídeo aí Deixa seu like Valeu pela moral Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau e fui!